Boa tarde, primeiramente, diz boa tarde, diz boa tarde, é o seguidor, boa tarde seus seguidores, vamos almoçar mais eu? Bora almoçar mais nós? É, hoje é um feijãozinho com arroz, um mocotózinho de poico aqui, vou mostrar para vocês, não é mocotó não, olha, por que não é mocotó? Aí, tem um molho de pimenta, que é para nós temperar aqui, bota assim os pingos, aí um molhozinho de pimenta, você colocando assim por cima do tempero, bota por santo ou não? Tem que botar do santo, meu filho, senão, mostra aí, mostra aí, derrubou esse santo e bebe cachaça, vai? É, a Guilherme vai comprar, bota isso aí, eu vou buscar outro copo, aí é o copo americano, menino? Não, 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 ele está quebrado, isso é um perigo, viu? Aí, eu não sei que santo é esse que ele diz, tem que botar do santo, e esquecendo hoje, né, se eu não tivesse lembrado, Aí, você colocando um molhozinho de pimenta por cima do tempero, já dá um gosto diferente Quem gosta de molho de pimenta aí, assim por cima do tempero, deixa nos comentários Olha, já dá um gostinho diferente De novo, está vendo? Não é começar a comer não, meu filho O caba vai ajeitando aqui Esse molho lá, velho E tem que ter também uma cachaçinha, né, da Robson, uma vacina, que dá tudo certo, tudo se ajeita Você não já está pinotando? Vai, toma a tua para eu tomar a minha. Está rochota, mano. Você está gastando um limão, homem. Limão, homem. Nossa, limão. Não dá tempo, não, olha aí. Tem que se benzer, senão não desce. Vai se arrupiar agora, olha aí. Quando a bicha encontrar o figo, olha aí. Ô, bicha boa. Agora é a minha. Ô, lapada boa. Eu estou pensando no fim desse figado e a bicha aumentando no copo. Bora almoçar? Estamos juntos e misturados. Ô, bicha boa. É meio massinha essa aí, viu? Boa.